O que é o campeão? A metragem categoria Body Fitness Atleta número 270 Ana Beatriz Barbosa Equipe Bruno Fialho 2, 7, 1 Ana Carolina de Souza Equipe Débora Alecabel 2, 7, 2, 5 5, 6, 7, 1 2, 7, 2, 5 2, 7, 2, 6 2, 7, 3 Renata Pinheiro Borba e Lucas Lache Next is the list. Here we go. Everyone have a name. Let's get it. To the left. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL